Bom dia, meu nome é Márcio Clang, eu sou coordenador do Centro de Memória, Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a décima edição, é isso mesmo, a décima edição do projeto Personalidade do Centro de Memória, que é um projeto que busca a colheita de história pública oral para o Ministério Público formar o seu acervo histórico. E hoje nós temos o prazer de entrevistar dois colegas nossos do Ministério Público, um foi meu professor, então estou um pouco nervoso por causa disso, doutor Paulo César Pinheiro Carneiro, e o outro é o não menos ilustre doutor Humberto Dalla Bernardina de Pinho, ambos professores da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, o programa tem quatro blocos, o primeiro bloco eu vou entrevistar o doutor Paulo César, no segundo bloco eu vou entrevistar o doutor Dalla, no terceiro eu entrevisto os dois, e o quarto e último bloco são as perguntas da plateia, tá? Das pessoas que estão participando aqui da gravação.